Vou limpar a memória, está bem? Viva! Eu sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e hoje trago mais um momento de nostalgia. Recorda-se disco? Este tem algum pó. E algum caruncho. Pois já não toca há muitos anos. Mas os discos de vinil. Pois era. Este particularmente é de Rui Veloso, Mingos e os Samurais. Mas devo confessar, não tive muitos discos de vinil. Mas tive alguns. Aliás, ainda os tenho no sótão da minha mãe. Tenho lá um disco do Vitinho. Mas não é um LP como este, são singles. Aliás, eles têm um lado A e um lado B, mas só uma música de cada lado. Este não, este tem 5 músicas no lado 2, no lado B. E tem mais 5 músicas no lado A. Aliás, este é o segundo disco. Este é um álbum duplo. E depois trazia assim, muitas vezes, este plástico lá dentro para colocar o vinil. Outras vezes era em papel mesmo. Tinha as letras das músicas nas capinhas de dentro. Às vezes tinha nas fora, depende do tipo de disco. Tive um LP, que comprei a meias com o meu irmão, porque estas coisas não eram muito baratas. E comprei um a meias com ele dos Halloween, Live in the UK. E eu não tinha muitos mais a meias com o meu irmão e tinha mais. Tinha The Iron Maiden, tinha Billy Idol, tinha Dire Straits, tinha Death Leopard, Julgo Marillion. Ouvia imensos, apesar de não ter. O meu pai tinha muitos discos. Tem muitos discos daqueles de 33 rotações ainda, dos antigos. É verdade, com os fados, o fado 31 e por aí. E pronto, isto hoje em dia já é uma raridade, mas ainda há. Ainda há em feiras, à venda, na Feira da Ladra também deve haver. Para colecionadores, em lojas específicas, existem. Então, eu tenho uma carrada deles. Não se sota onde a minha mãe. Não são meus, mas a minha mãe quer se desfazer deles. E tenho esperado disponibilidade da minha parte para ir à procura, para conseguir catalogar tudo aquilo, porque são imensos. Se é novita, é capaz de não ter tido nenhum, ou talvez ainda veja os dos pais lá em casa. Se não, talvez se lembre. E qual era aquele que mais gostava dos discos de vinil que tinha? Eu gostava imenso, a sério. Era miúda, é uma verdade, mas gostava imenso do disco do Vitinho, porque foi o meu primeiro single, foi o meu primeiro disco. Foi uma oferta, é verdade. Mas foi o meu primeiro disco. Então, eu tinha um carinho especial por ele, e tenho um carinho especial por ele. E depois, o meu primeiro LP, aquele que comprei a mês com o meu irmão. Então, também tenho um carinho especial por ele. Mas qual era o seu preferido? Conte-me. Por hoje é só. Até ao próximo vídeo, e tenha um dia feliz.